Então, eu acho que o beta de Overwatch 2 ficou bem esquecido, você ouviu falar sobre ele? Primeira vez que você está vendo falar nesse vídeo, porque eu basicamente vi quase ninguém comentar sobre o beta de Overwatch 2 E na verdade, desde que anunciei o Overwatch 2, eu só vi o comentário do pessoal falando, tipo, pra que o Overwatch 2? Era o que eu mais via, né? Porém, eu joguei aí o beta e eu também tinha esquecido um amigo meu que me lembrou Eu joguei o beta pra testar e a gente vai falar um pouquinho sobre ele Porque eu tenho um carinho por Overwatch, que é um jogo de FPS que eu gosto muito Foi um dos jogos de FPS que eu mais joguei, quem acompanha aqui o canal sabe que eu não faço quase vídeos sobre jogos de FPS Não sei se você pode comentar algo por fora, assim, mas eu não trago vídeo de Call of Duty e essas paradas Porque eu não jogo, eu não sou muito fã de FPS, eu jogo muito casualmente mesmo e muito de vez em quando Só que o Overwatch foi um FPS que me pegou, sabe? Eu acho que é porque tinha a Diva ou isso, que são personagens que não precisam de mira, sabe? E eu fiquei jogando por mais de dois anos aí, depois jogando uns picotados de Overwatch Parando e voltando, porque eu simplesmente tenho um carinho especial pelo jogo Mas o tratamento que a Blizzard fez com ele acabou com a popularidade do jogo, com os números de jogadores E agora eu estou tentando lançar um Overwatch 2 que, ao meu ponto de vista, pode dar bem errado Se a Blizzard continuar com a mentalidade que ela tem Vamos falar sobre isso aqui, antes de começar o vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal Puxa o banquinho e vem comigo para o vídeo Então, né? A gente teve o beta, tá tendo o beta aberto, o beta fechado, quer dizer, do Overwatch 2 aí Agora você precisa se inscrever lá para você jogar E, né? A primeira coisa que, tipo, eu fiquei, eu tô um tempo sem jogar Overwatch desde então E eu vi, ali, acho que foi o Patriota na Twitch jogando Eu entrei e falei, opa, ele tá jogando Overwatch 1, esperando sair o 2 Às vezes o servidor deve estar lotado, deve estar conseguindo logar Mas eu vi que a HUD estava diferente Aí eu pensei, pô, às vezes a HUD mudou nesse meio tempo que eu não tenho jogado e tal E eu vi que não, ele tava jogando Overwatch 2 Só que eu não consegui diferenciar se era 1 ou 2 Porque realmente é muito idêntico, tá? Teve mudanças? Teve algumas mudanças Mas é basicamente o mesmo jogo Por um lado, tem um sentido do porquê ele é exatamente o mesmo jogo Pelo outro, não tem sentido ser um Overwatch 2, eu acho Enfim, é uma estratégia da Blizzard meio esquisitinha Tá? Por que que faz sentido, né? O jogo ser basicamente parecido com o primeiro Mesmo tendo algumas alterações, alguns remakes, entre aspas, né? Mudaram a habilidade de alguns personagens Alguns personagens estão funcionando diferente E alguns mapas também mudaram E tem mapas, bastante mapas novos até Eu não posso falar o mesmo de personagens novos até agora dessa demo Mas mapas até que teve bastante mapas novos e mudanças nos mapas Mas por que que é basicamente o mesmo jogo? Porque a Blizzard teve a ideia de fazer o seguinte O maior diferencial de Overwatch 2 é que agora vão ter missões e cooperativo E vai ter também o modo história do jogo Que é algo que a galera aclama desde o início do Overwatch A gente perde um modo história E a gente só era suprido com aquelas cutscenes maravilhosas Aquelas cinemáticas que a Blizzard fazia Quando dava na trilha de algum personagem E era a única forma que a gente mais tinha de se informar Sobre a história E uma campanha se golpreer Era algo que muitos clamavam E agora vai ter E que se for bem feita Se for feito de uma forma interessante Tem tudo pra ser uma campanha se golpreer legal O Overwatch tem personagens muito interessantes Tem uma história muito interessante Não tem muito que der errado Se a Blizzard fizer direito Mas basicamente esses são os maiores diferenciais do 1 pro 2 A história O modo cooperativo E a mudança de algumas coisas de personagens Só que o multiplayer Ele tá totalmente atrelado com o multiplayer do primeiro jogo Ou seja Se você tem o primeiro Overwatch Você vai poder jogar com a galera do Overwatch 2 Você vai poder usar os heróis Que foram adicionados no Overwatch 2 E os mapas de Overwatch 2 Ou seja A Blizzard quis fazer o que? Ela quis manter a player base do multiplayer Do primeiro jogo E juntar com a player base Que vai vir do segundo jogo A ideia aqui não foi fragmentar a comunidade Até porque A Blizzard não tem essa capacidade De fragmentar a comunidade de Overwatch De pegar e fazer a galera toda Comprar um segundo Overwatch Não tem Eu vi muita gente falar Ah mas Tipo Overwatch ser idêntico ao primeiro jogo É normal FIFA faz isso COD faz isso Sim Só que COD e FIFA Tem um público muito gigante pra fazer isso O Overwatch Por causa das decisões da Blizzard De Tipo Abandona o jogo Fazer eventos muito tosquinhos Muito fracos Com pouca inovação E ficar a mesmice A player base foi Sumiu Foi embora Você não tem muito jogador no Overwatch mais Então ela não tem essa moral De pegar e Falar Pô Agora vamos lançar um 2 aqui E vai migrar em massa Milhões de jogadores Não tem milhões de jogadores pra migrar Então Foi uma ideia Uma estratégia Interessante da Blizzard Pegar e manter Esse servidor Em conjunto Ou seja Se você tem o primeiro Overwatch E você Não quer a história Você não quer O O modo lá Cooperativo Você só quer jogar como sempre Você ainda vai poder jogar normalmente Você vai poder jogar com os novos players de Overwatch 2 E você vai poder aproveitar os heróis E os mapas de Overwatch 2 Tá Então isso daí foi uma coisa interessante Que a Blizzard fez Mas você continua tendo que pagar O que eu acho que A solução de Overwatch Era deixar esse negócio gratuito Era a melhor coisa Eu não sei porque a Blizzard não larga o osso Não deixa esse jogo de graça Gente Esse jogo já perdeu muito a player base E não é com o lançamento de um Overwatch novo Que eu vejo que essa base vai voltar Tá bom Então foi uma estratégia Interessante da Blizzard A estratégia melhor pra mim Seria de graça Mas Essa daí foi a estratégia adotada pela Blizzard O multiplayer vai continuar Se você já tem um Overwatch Você não vai pagar nada extra Vai continuar jogando multiplayer E vai aproveitar os conteúdos novos Então por isso que O jogo ficou muito parecido Com a versão antiga Tá Idêntico basicamente Como se fosse um update E de certa forma É um update Tá Pelo site da Blizzard Ninguém vai pagar nada Por um update de versão Se você já tem o primeiro Overwatch Então você vai ainda aproveitar Os remakes dos personagens As mudanças que teve nos personagens Como por exemplo A Ourissa agora Que ela não tem mais o escudo Ela gira ali o bastão E vários outros personagens Tiveram habilidade de mudar Outros estão estritamente idênticos Muitas dublagens são idênticas ainda Tá Eu jogando Eu percebi que algumas falas Estavam em inglês Então eu acredito que Essas são algumas falas novas Adicionadas no jogo Que ainda não foram traduzidas No caso Mas a grande maioria delas São as falas antigas ainda Tá Então basicamente Manteve tudo É como se fosse um update De season Do jogo Um update que Muitos pediam Que ela devia lançar Mais constantemente Parece que ela segurou Esse tempo todo Pra lançar como novidade No Overwatch 2 Tá É esse feeling que eu tive E é exatamente O mesmíssimo jogo Na questão Multiplayer Tá Na questão De História De Das missões de coop Não dá pra saber ainda Né Porque só o multiplayer Ainda foi revelado pra gente Então não dá pra saber Se for uma história Muito boa Pode ser que Faça uma galera Comprar Mas se for Genérica História E básica Não for divertida O single player Do jogo Isso aqui muito possivelmente Não vai vender Vai ser um flopzão De novo Da Blizzard Como foi com O final ali Do metade pro final De Overwatch Fora isso As mudanças Que vai todo mundo receber No caso Quem tem o 1 E quem tem o 2 Como se fosse Esse update de season É mudança Nos heróis Nas habilidades Mudança Na skin Na skin padrão Dos personagens Alguns personagens Mudaram o corte Ficaram um pouco Mais velhos Dá pra você ver Que passou um pouquinho O tempo ali Desses personagens Teve um avanço Na história Então teve essas mudanças Mudanças em alguns mapas Mudanças em habilidades Teve uma personagem nova Disponível nesse beta O que eu acredito Que foi outro motivo De que não chamou Muito a atenção Da galera Que já jogava Overwatch Porque cara Eu acho que Pra lançar Não é confirmada A quantidade de heróis Que vai ter Mas eu acho Que tem que ter Uma pool de heróis Uma quantidade de heróis Com a mesma Ou talvez maior A quantidade De quando foi o jogo No lançamento E aqui só tinha Uma personagem nova O que me deu Um pouco de receio Falando quantos personagens Será que eles vão ter Pra mostrar Quando esse jogo De fato lançar Porque sei lá Se tivesse uns 6 personagens 7 personagens Pra sair Dá pra colocar uns 2 3 desse beta Pra galera ver Os personagens novos Isso deu mais impressão Ainda de ser o mesmo jogo Sabe Porque é só um personagem novo Então espero Em conversação Não tinha muito mapa novo Como eu falei Mas espero que Tenha bastante personagem novo Que eu acho que É o que mais vai chamar A atenção Pro update Que são os personagens Que são a peça chave Pro negócio Agora Esse jogo pode flopar Será que ele vai flopar Então Eu não sei Pra quantos A Blizzard liberou Esse beta aberto Porque Pelo beta Ele parece ser Bem flopado Tá Eu fiquei tipo Joguei aqui De meia noite Uma hora da manhã Tá E Foram 6 minutos A 7 minutos Esperando Entrar numa sala Tá Eu escolhi tanque Depois eu coloquei Pra preencher E ainda assim Demorou uns 3 minutos E demorou Em contrapartida Tá Eu sei que tava Um pouco tarde Tava Mas né Sei lá Se fosse um Um COD Obviamente Que os servidores Poderiam estar até caindo Né De tanta gente Tentando jogar o beta Então A gente consegue ver Que nem precisava disso A gente já sabe Que a hype de Overwatch Já acabou Não tem mais Então Não teve atrativo Nem pra muita gente Se interessar no beta No twitter Não vi quase ninguém Falando disso Eu que fiz um tweet lá Comentando um pouco Sobre essa beta Né Me informando um pouco Mais sobre ela Porque Não tinha ninguém falando Então Tá realmente Tá bem esquecido O overwatch Tá Então assim Se a Blizzard for Lançou esse update Overwatch 2 E continuar os eventos Tosco Continuar Tipo O mesmo hit O mesmo ciclo Lançar o personagemzinho E o mapazinho O personagem e o mapazinho Só isso Não vai alimentar o jogo Tem muitos jogos Fazendo eventos Incríveis Mudanças Modificações Modos de jogos Diferentes Em eventos Pra dar uma modificada O overwatch É muito pouco disso Então Se a Blizzard for Manter a mesma estratégia Com o primeiro overwatch Esse aqui Vai morrer muito mais Sabe Já tá Já tá parecendo Que vai nascer Meio blé Né Mas Vai A tendência É cair Muito mais Então Não adianta Lançar o overwatch 2 A não ser que a história Seja incrivelmente boa Quem vai fazer A galera vender Apenas pelo single player Tá Mas se for uma história Ok E continuar O mesmo multiplayer A Blizzard tem Que saber lidar com isso E ela não sobre lidar Com o overwatch Esse é o meu maior medo E eu gosto bastante Do over Eu queria que ele fosse Hoje um dos top jogos Jogados Porque é um dos fps Que eu me identifico Muito Né Como eu falei Ele me identifico demais Com esse jogo É um jogo que eu gostei De jogar E que eu conseguia Realmente vencer Partida Ficar bom Porque eu sou muito Rundo de fps E aqui por ter habilidades É uma pegada diferente Eu me sentia mais em casa Jogando ele Então né Basicamente é isso aqui O overwatch 2 É o mesmo jogo Com a justificativa De que eles não querem Fragmentar A fanbase E ao mesmo tempo É como se fosse Um upgrade Do primeiro jogo Um upgrade Onde você Tecnicamente Que já tem o primeiro jogo Você vai pagar Para ter um modo história Um modo coop Um modo coop De campanha Ali que vai também Colocar algumas coisas Você upar personagem Ainda não sei 100% Como isso vai funcionar Então é como se você pagasse Uma DLC É uma DLC de overwatch Com o nome de segundo jogo Sabe O que não tem muito problema Disso Dependendo de como for o preço A Blizzard não revelou preços ainda Então se for um preço Com a camarada Principalmente para quem Já tem o primeiro overwatch Eu acho que isso é bem importante Porque se for full price Para todo mundo Já é outro motivo Disso aqui Ser visto com maus olhos Então vai depender muito Como a Blizzard vai saber Lidar com isso aqui Mas basicamente é isso O overwatch 1 e o 2 E eu espero que dê certo Embora eu não veja Que o futuro dê muito certo Porque eu acho Que a Blizzard deixou passar Um momento Ela teve aquele momento Incrível Para fazer esse jogo vingar E acho que ela deixou escorrer Entre os dedos dela Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixe aqui sua opinião Nos comentários Um grande abraço E tchau